Porque agora a gente vai falar de um vídeo que tá circulando na internet da atriz Maria Flor, né? O que eu não consigo entender é por que a Dilma foi empitimada. Responda aí embaixo. Por quê? Pedaladas fiscais. O quê? No meu p***, na minha p***, são pedaladas fiscais. Alguém sabe dizer? Me explica aí embaixo. Agora, o Bolsonaro está no poder há dois anos. Um ano e pouco. Um ano e pouco. Um ano? Dezenove. Dezoito. Pegou dezenove. Vinte. Dois anos. Matemática, cadê você? O homem tá lá. Você quer que eu te diga o que ele já tentou fazer? Interferência na Polícia Federal. Milícia. O filho dele roubou dinheiro, botou um monte de gente fantasma pra trabalhar no gabinete aqui no Rio de Janeiro. O homem deixou faltar oxigênio em Manaus. As pessoas morreram. O homem fez pouco caso da pandemia. Teve uma pandemia no governo desse homem. E esse homem falou assim, não. Pandemia? Gente, isso aí é uma gripezinha. Só essa frase? Cadê o impeachment? Agora, o Rodrigo Maia não sabe se vai impeachment. Não, eu ainda não mandei. Entendeu? Ah, você sinceramente, Rodrigo Maia, você toma juízo nessa sua cabeça. Você faça alguma coisa. A grande oportunidade que você tinha era votar essa p***, esse impeachment. Agora vai ficar com aquele mourão, né? Também o que a gente vai fazer com aquele homem? Nada. Eu não sei o que a gente ainda tá. Militare, gente. 2021, brother. O que a gente tá com esse governo cheio de militar, cheio de homem velho, branco, escroto? Entendeu? Que não percebe, que não vê o outro, que deixa a gente morrer. O que que tá acontecendo, Brasil? P***, Brasil. Eu só fiquei com uma única dúvida, se vocês puderem me ajudar. Qual é a solução que ela quer? Não, ela tá pistola. Acho que ela nem quer a solução. Ela tá pistola mesmo. Então ela quer que exploda tudo. É um desabafo. Explode tudo. Adrila e Jorge, o que que você achou desse vídeo desabafo? Sabe aquele velho epíteto, aliás, novo epíteto feminista, a louca não sou eu? Você é louca, Maria Flora. Você é doida. Você é o seu pior louca. Ai, meu Deus. Você é burra. Você é burra. Que isso, Adrila. Que agressividade. Que agressividade. Você cita fatos e circunstâncias pra além do governo Bolsonaro, problemas com o filho dele de antes, questões de opinião, contra isolamento. Você cita, olha só, velhos, brancos, héteros. Imagina um homem falando aqui, eu tenho nojo de negras, gordas e jovens. Seria massacrado, mas aqui a gente tá rindo de você. A sua loucura, travestida de um bom humor histriônico, é aceita por essa mídia progressista, por esses intelectuais progressistas. Quando você disse no passado que ele ia esfregar a cara do Bolsonaro em asfalto quente até ele morrer, todo mundo também achou graça. Todo mundo achou muita graça. Se o Bolsonaro faz uma, simplesmente, alusão à possibilidade de enfrentar o vírus de peito aberto, não se isolando com medidas realmente científicas de preservação de grupos de risco, ele é considerado genocida. Mas quando você tem preconceito em relação a idosos, parece que velho todo mundo pode chamar, em relação ao Bolsonaro, querer matar o Bolsonaro, querer agredir o Bolsonaro, todo mundo aplaude e acha graça. Talvez seja um sintoma daquilo que o próprio Bolsonaro, cientificamente, falou de maneira muito clara. Sintoma de saúde psíquica da pessoa que tá em isolamento muito tempo. Eu sugiro a você um tratamento profilático. Pega um prego, chupa, chupa, chupa até ele afinar. Depois coloca no angu pra ver se ele fica estável.